Todos embarcando ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu As mamães fazem chuchuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade